Olá meus amigos de T1Lives, estamos gravando em Full HD 30 frames por segundo em ambiente fechado com o Moto Z 3 Play A ideia aqui é analisar principalmente a captação de áudio, já que o Moto G6 Plus veio com áudio bem cagadinho né pessoal Parecido com o do Moto G5, aliás bem pior do que o do Moto Z 2 Play Mas olha o que eu encontrei aqui, encontrei aqui Osman, que é conhecido como Mordom do Dr. Reclama Está aqui também, vendo o vídeo do GT1Live Olá GT1Live, boa tarde ou boa noite, para você que está vendo esse vídeo agora Estamos aqui no Shopping Parque Balneário, onde o GT1Live está fazendo o teste desse aparelho E estamos acompanhando também aqui a exposição Dinossauros Uma exposição itinerante em todo o Brasil e agora visitando o Shopping Parque Balneário Pessoal, vou te falar que apesar dele ter as mesmas características e especificações do Moto G6 Plus Aparentemente, aparentemente o pós-processamento é melhor, viu Esse negócio de ter a mesma especificação não quer dizer que você tenha o mesmo sensor Nem o mesmo resultado final Vamos fazer depois uma avaliação do lado de fora e mostrar também algumas fotos para vocês Vamos ver o zoom aqui Pela tela está parecendo bom Olha pessoal, ele trabalha bem o ISO aqui Em nenhum momento você tem um grande sombreamento ou uma grande dificuldade Para focar Estou gostando por enquanto Olha pessoal, filmando em ambiente de baixa luz Em movimento para vocês avaliarem aí a questão da estabilidade Daqui a pouco eu vou dar uma corrida lá fora Para ver a estabilidade dele digital Tem um botãozinho aqui que você ativa a estabilidade digital ou desativa Não vou fazer edição no vídeo, de áudio, nem de imagem Vamos fazer um cooper aqui pessoal Dar uma corridinha para a gente ver Depois eu vou ver como é que ficou a estabilização digital É pessoal, tô achando até que boa a câmera, viu E aí pessoal, testando agora a câmera de selfie Cosmo Andrade, que bordomo do Dr. Reclama Está estático ali Vamos ver aqui Olha lá, parece boa a câmera Olha lá, não tem muito sombreamento Vamos ver aqui, olha o que está aqui ainda, olha lá Vamos dar uma volta aqui pessoal Vamos ver ali como se comporta É, a câmera frontal Difícil fazer análise aqui dentro da tela Mas ela parece que não gosta De trabalhar o ISO não pessoal É uma câmera Vamos ver aqui, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá A câmera traseira eu achei melhor do que a do Moto G6 Plus Essa aqui eu já tô achando o mesmo nível Mesmo nível Mas vamos ver as fotos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto